O teste da comunicação durante os anos da ditadura é mostrado numa exposição com fotos históricas. Confira. O muro caiu, olha a ponte, da liberdade guardiã, o braço do Cristo Horizonte, abraça o dia de amanhã, olha aí. A gente tem, assim, dois tipos de alunos, né, e dois tipos de geração. A gente tem a geração que está engajada, tem uma geração que realmente entende esse processo, que lê ou que de alguma forma ficou informada com os meios de comunicação. E tem uma outra geração que está alienada, né, que não está entendendo muito, que está muito desombrada com o capital. Eu acho que o capitalismo, ele é um sistema que ele mexeu com, eu volto a dizer, o simbólico. Essa é uma questão econômica. A questão da cultura e da economia, elas estão muito ligadas. Então, foi construído um imaginário onde, né, o capitalismo é a melhor coisa. Com enfoque no papel da comunicação durante o período da ditadura no Brasil, esta exposição lembra eslogans governamentais, a entrada dos enlatados e a censura prévia. A ideia da exposição, ela foi pensar como que a comunicação e a cultura, ela entrou junto com o golpe militar. Então, a pesquisa, ela foi toda feita em cima de bibliografias, como do Carlos Fick, que trabalha com a questão dos eslogans publicitários, como o Pra Frente Brasil e a Mil Deixo. O Brasil nunca mais, que ele vai tratar das torturas. E estar dentro de uma faculdade de comunicação, de uma escola de comunicação, é importante porque essa nova geração entenda como os jornais e os meios, em geral, foram boicotados na livre expressão. Então, hoje a gente vive um momento onde as pessoas podem falar o que querem. Então, naquele momento histórico, não havia isso. Então, haviam sensores dentro das redações. Uma parte da amostra contém registros de um dos momentos mais marcantes desta época. A gente decidiu trazer essas fotos da passeata dos 100 mil, que foi o último grande movimento popular de rua. E depois veio o AI-5, que acabou com toda a forma de junção de pessoas no espaço público. O autor dessas imagens, o baiano Evandro Teixeira, trabalhou durante 47 anos no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Algumas de suas imagens são reproduzidas largamente, até hoje, quando se quer lembrar os anos de chumbo. Hoje a gente vive uma banalização da cultura, é porque é resquício de um momento onde a cultura brasileira foi podada e os produtos americanos, os enlatados, eles entram no Brasil de forma livre e sem nenhum boicote. A peça Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas, da companhia Estravaganza, traz um texto produzido a partir do prêmio Ivo Bender. Confira na reportagem. Quando eu escrevi o texto, eu não pensava em como seria encenado e eu ainda brincava comigo mesmo, eu dizia o diretor que pegar que se vire. Então, tem todo tipo de dificuldade, porque não tem uma descrição de cenário. Não tem uma rubrica de emoção, como é que o personagem diz aquilo. Não tem nem nome de personagem, os personagens são chamados pelas ações ou pela situação em que eles se encontram. Por exemplo, a pessoa está pensando, então ele é chamado de pensante 1, pensante 2, no texto, se tu fores ler, né, que isso nem aparece na peça. Mas assim são tratados os personagens, porque eles são aquilo que eles estão fazendo no momento. Em um teatro totalmente no escuro, cinco atores iluminam as cenas com lanternas de mão. O projeto aqui da montagem do Arena, ele incluiu oficinas de dramaturgia também e leituras dramáticas, porque a gente queria dar um foco nessa questão da dramaturgia. A gente queria incentivar, estimular, incrementar a coisa da dramaturgia local, né, aqui no sul, porque a gente sente falta disso. E também foi por isso que eu resolvi escrever também o texto, né, aos poucos eu comecei a sentir necessidade de escrever as coisas que eu estava afim de falar. Então, muitos textos que a gente lia, dizia, ah, legal, legal, bah, que legal isso, mas sabe quando não é bem o que tu quer dizer. Então teve uma hora que eu disse, tá, o que a gente quer dizer ou o que eu quero dizer como autor, e aí me coloquei a escrever esse texto. A ideia foi misturar um pouco dos ambientes urbanos, né, como a rua, a cidade, a própria natureza do parque, com os sons que eu criei como trilha, que são canções, músicas, né, que combinadas com esse ambiente, criaram uma atmosfera que dá toda uma, realmente uma porcentagem boa da peça. Tu te sente no lugar, ouvindo os sons ambientes, quando o nosso tempo tem o tema de cada personagem, os temas de cada momento, de cada instante, que dão uma pontuação forte para a cena, né. Desapareceu como quem foge. A gente está tendo esse tempo de ocupar o espaço, e eu acredito que esse projeto realmente é de ocupação quase que às cegas do Arena. A gente conhece esse teatro agora palmo a palmo, escadinha por escadinha, degrau traiçoeiro por degrau traiçoeiro, porque realmente é tudo no escuro, mas a gente teve um tempo para que isso acontecesse, foi indo aos pouquinhos, então teve esse tempo de se apropriar. O enredo parte de um acidente de ônibus e revela preconceitos contidos no comportamento das pessoas nas grandes cidades. A população, ela não vem sozinha, né. O que que fala isso? Nós somos as nossas varas de esporte. E é, só que o ator, ele é técnico até um certo ponto, o resto é claro, vai para uma outra via. E aqui a gente tem que trabalhar com essa precisão, com essa técnica. Uma inclinadinha a mais pode sangrar, pode revelar o que está atrás, e não é intenção. Essa peça é muito o olho, um olho que foi colocado, quase uma câmera, é um olho que está seguindo o que quer se mostrar. Então, a gente tem que ser muito preciso com isso. E a atuação, por um outro lado, dentro da proposta do Kiki, são narradores e são tons de personagem. Não é uma peça com os personagens definidos. Tem narração e uma pinceladinha de personagens, dessas figuras que vão te contar essa história. A peça é bem urbana, tem uma coisa bem contemporânea, bem da sociedade atual, né. Embora a gente não... o texto não é um texto de tese, que fica defendendo ou denunciando alguma coisa, né. É um texto que trabalha com, digamos, essas vozes que a gente chama, que chegam a constituir um personagem que tu possa ler, né. Toda uma trajetória linear, assim, do personagem, né. Mas então são como muitas vozes da cidade que aparecem nessa história, que vai se delineando uma trama. Aos poucos, a trama, ela não é dada, assim, né, de cara. E a gente vai, aos poucos, montando, então. Eu acho que cada espectador vai criando um pouco a sua história, né. Na frente das retinas, eu posso ouvir os escritos de ódio dos passageiros que se encontram no meu campo de visão. Esse cara me olha separado. Será que eu tô despenteado? Sujeira o nariz? Merda, não para de entrar, gente. E a hora que vai subir mais um pé. Ah, mas eu não vou me levantar. Pavor de ficar de pé com essa negrada toda, se roçando e vedendo perto da gente. É prazer ir de novo. E encerramos o Estação Cultura de hoje com a banda Que Sá Se Fosse. O Duo se apresenta amanhã ao lado de Marcelo Frué e os cozinheiros no show de abertura da temporada 2014 do projeto Sons da Cidade. As apresentações começam às 8 horas da noite no Teatro Renascença. Tchau e até a próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.